Boa tarde, vai começar as notícias ao minuto. PSP apreende 986 doses de droga em Braga. A PSP de Braga realizou duas operações na cidade de Braga. Em combate ao tráfico de estupacientes, tendo detido dois indivíduos e apreendido quase mil doses de droga. Anunciou aquela força em comunicado. Na madrugada de domingo, pela uma, na cidade de Braga, na rua Marcelino de Araújo, no âmbito de uma operação policial de controle e identificação de suspeitos, foi detido um cidadão com 38 anos de idade, referenciado e conhecido por esta polícia, por ter sido intercetado na posse da Axis, suficiente por par 46 que lhe foram, foram, foram apreendidos. No seguimento desta dentação, foi-lhe efetuado uma busca domiciliária, que resultou na impreensão da Axis, suficiente para 198 doses, duas armas brancas e quantia, 30 mil euros em dinheiro. No passado, dia 18 de outubro, pelas 17 horas, também na cidade de Braga, a PSP, detive um cidadão com 53 anos de idade, por trás que isto passe-se pacientes, sobre o qual já se encontrava conotado. Quem anda na droga, é bem que seja apanhado e preso, por andar a distribuir as drogas. Isso por lei é crime, e é proibido andarem a desencaminhar outros que são inocentes, mas aqueles que andam nas drogas muito, acham muito bem que sejam apanhados. São para isso que servem os agentes das autoridades. E também é proibido arquear os telemóveis, no âmbito de ouvirem as conversas privadas das pessoas. Mais notícias ao minuto. Amanhã, por hoje, terminamos as notícias ao minuto. Esta notícia ao minuto tem o apoio da Vorten. Vorten sempre. Até já.